Vamos lá! Eu não quero mandar um segundo Minha mão docente Desculpe se sou exigente Quando digo que só deu amor Que paixão, diga! É paixão! Aleluia, Senhor! Quando o Jó se encontrou um estar De grande risada Ele disse Ele disse com a voz embadada No canto divino O meu Deus, que saudade que eu sinto O tempo em que o Senhor me amou É paixão, vai! É paixão pela tua presença Levanta a tua voz Ensina pra cantar bem forte É paixão pela presença Levanta a tua voz É paixão pela tua presença Senhor! Aleluia, Jesus! Eu instinto a alma buscando o seu grande amor Quando eu entro em meio de ajoelho pra falar contigo Eu choro, é paixão pela tua presença, Senhor Será que você pode adorar? Só você que é apaixonado, meu irmão! Jesus, que Deus te abençoe! Obrigado, Senhor, por tudo, Jesus! Todo mundo mistério, Senhor! Presta as vidas, Senhor! E sim, ao jurar minha praqueza Me vejo em pedaços Mesmo assim, o esforço é fácil Te buscar, eu Nem que seja com simples palavras Eu conheço o seu grande amor É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor Como eu entro em meio de ajoelho pra falar contigo Eu choro É paixão pela tua presença, Senhor Segura a tua presença, Senhor É o destino da alma do santo, o santo é o amor Quando eu entro na igreja de reino, pra falar contigo Eu choro, é paixão pela Tua presença, Senhor Obrigado Jesus É paixão pela Tua presença, Senhor Se é pra Jesus, bate palma mais forte